Você sabe que na semana passada eu fiz uma reportagem falando o seguinte, tem muita gente que fica dizendo, ah, mas eu não acho emprego, e muita empresa dizendo o seguinte, ah, mas eu não acho funcionário, porque falta gente qualificada, é isso que o Senac está oferecendo para essas pessoas, eu vou conversar aqui com a Denise Leão, ela é coordenadora da área de relacionamento com clientes Sesc Senac. Denise, vamos contar para o pessoal de casa, são 16 mil vagas, para que tipo de curso, como é que funciona tudo isso? Bom dia. Bom dia, bom dia para quem está em casa. Exatamente, né? A gente estava batendo um papo sobre isso, e falando justamente que essa pode ser uma oportunidade para você, você que está em casa buscando uma oportunidade de ocupar uma dessas centenas vagas que tem no mercado, melhorar a sua carreira, aperfeiçoar naquilo que você já faz, são 16 mil vagas, né? Lembrando que as inscrições estão desde o dia 31, então nós já temos vagas ocupadas aí, mas ainda existem oportunidades. E aí é para que tipo de curso, a pessoa vai aprender o que e quanto que faz essa inscrição? Perfeito, vamos lá. Eu trouxe uma colinha aqui, viu, Natália? Tem vários cursos, porque são muitos, são nove cursos. Nós temos cuidador de idoso, assistente de recursos humanos, técnica de vendas, recepcionista, assistente administrativo, assistente de logística, agente comunitário e operador de caixa. Em média, nós temos 1.500 a 2.000 vagas por curso, tá? Todos os cursos, pessoal, é importante dizer que são cursos voltados para a demanda de mercado. Então é justamente para você que está nos assistindo nesse momento e está buscando aí conquistar uma vaga ou melhorar o conhecimento que você já tem, tá? A inscrição é feita pelo site. Perfeito. A inscrição é feita toda pelo site do Senac, go.senac.br barra capacitar-se. E você pode entrar, tem todas as informações. É muito simples, viu? Importante dizer que basta que você tenha um celular e um computador com internet, você consegue fazer a inscrição, não só a inscrição, como também todo o curso 100% online. Nós inovamos aí nesse ano, né, de pandemia, trazendo aí esse processo de uma forma mais fácil para qualquer pessoa do estado de Goiás poder cursar. Excelente. Agora, com relação a esse fato de ser online, qualquer pessoa consegue fazer, faz de casa também e paga alguma coisa para fazer isso? Essa é a melhor parte, ó. 100% gratuito. Então, além de você poder fazer esse curso de qualquer lugar que você esteja, sendo apenas necessário internet, um celular ou computador, qualquer pessoa pode fazer. Então, tem os requisitos mínimos, que é 15 anos e escolaridade, dependendo aí do curso, mas você que está aí na sua casa pode acessar de qualquer lugar. Bom, a gente falou aqui dos cursos profissionalizantes, para quem está procurando emprego, quer se qualificar. E para a gente finalizar, vamos falar então do curso para quem quer prestar vestibular. Como é que funciona? Perfeito. Então, o Sesc, Senac e Fecomércio fizeram aí essa parceria para justamente oferecer esses dois programas para o mercado aí de Goiás. Então, a ideia é preparar não só para o mercado de trabalho, como para a vida e para o vestibular, né? Nós temos aí uma série de pessoas que estão prestando vestibular ou que vão prestar vestibular. Importante dizer que são 540 vagas do Supermédio, que é o programa voltado para preparação de pessoas que vão prestar vestibular, que vão prestar Enem, Olimpíadas, qualquer pessoa que seja trabalhadora ou dependente do comércio ou então que tenha se formado ou esteja estudando em escola pública, tá? Aí, Natália, é importante mencionar o seguinte, não é só para quem está estudando. Ou seja, não é só para adolescente, não. Não. Inclusive, posso contar um caso rapidinho? Pode. Nós temos uma senhora que se inscreveu de 50 anos e ela fez o Supermédio Inscrição porque ela visualizou nesse nosso programa gratuito também a oportunidade de voltar a estudar. Então, a gente fica até feliz quando a gente conta a história dela porque realmente é a possibilidade de ajudar mais pessoas, né? E principalmente de levar para outros lugares, não só aqui para a capital.